Chegamos, estou altaço! É aqui que eu pego aquela tirolesa né? Vamos lá. É mais ou menos para o outro lado né? Mas enfrentar essa cadeia montanhosa aqui não dá não. Eu vou ter que dar a volta. Eu me amarro nessa tirolesa aqui gigante. Vamos lá, vamos ter que chamar o cavalo. Deixa eu só subir essas pedrinhas aqui. É, eu realmente vou ter que dar a volta, mas eu não queria não. Eu queria enfrentar a montanha. Até onde será que o cavalo vai? É porque tem essa subidinha aqui, mas não sei se ele vai né? Vou ir colocando para o lado. Ele sobe, mas é bem devagarzinho. Tá bom, tá bom. Não vou exigir de você não. Vambora. Adentrando a montanha. Normalmente não tem nada para você explorar nessas montanhas. Se eu fosse dar a volta, talvez não desce. O nome da missão é ameaça iminente. Viagem para o acampamento de Sarajna. Esse acampamento provavelmente ainda não cheguei nele. Ainda não vi o que que é. Caraca, o vídeo está praticamente subindo e correndo né? Onde ele teria que escalar. Sinistro. Olha aí o paredão. Não, mas desse daqui a gente dá a volta, desse daqui tá mais tranquilo. Tem uma árvore ali, solitária. Sempre dá uma perfilada para ver se de repente não é alguma coisa. Caraca! Retira o que eu disse, não vai dar para dar a volta no paredão não. Vamos ter que escalar mesmo. Se embora. Dá teu jeito aí maluco, se vira. Beleza, sobe aí. Será que a gente tá alto? Deixa eu ver. Olha a cidade lá maluco. Pronto, tomou fôlego, vambora. Que isso? Nova região descoberta. Libui. Será que se eu colocar uma flecha de fogo não acende isso aqui não? Tá, vambora. Vamos continuar. Ah, tá ali. Tá muito em cima ainda. É bom que a gente vai descobrindo uma nova região, né? Eu não acho que tenha nada nessas cadeias montanhosas aqui, que vai interessar a gente. É, mais ou menos... Vamos ter que descer aqui e subir ali, né? Ó, fica ali em cima. Não tem jeito, galera. Vambora. O que que tem ali embaixo? Boa pergunta. A gente vai saber em breve. É um cavalo ali? São dois abutres esperando um bicho morrer, eu acho. O que é isso? O que é isso? É uma hiena. Pô, não morre não? Ae. Tá aqui em fim, hein? Aí tem uma passagemzinha, mas não é pra lá que a gente vai, não. Ó, os abutres já foram na frente, já. Sorte deles é que eu não vou, ainda. Mas não sei se nesse jogo dá pra fazer isso, não. Acho que não. Quer dizer, com certeza não, né? Acho que não. Ae, vamos dar a volta por aqui, né? Talvez o lugar mais alto do jogo até agora, hein? Deixa eu subir aquela pedra ali, já que eu já tô aqui em cima, né? Vamos ver oficialmente o lugar mais alto, eu acho. Sobe! Não, ali a cidade ainda é mais alta. Olha só que visão louca, velho. Cidade lá embaixo. Essa daqui é sinistra, ó, tem um caminho. É, mas vai pro outro lado ali. Eu vou a pé porque se tiver alguma oportunidade de pegar algum bicho, eu não vou deixar passar. Aliás, vamos chamar o cavalo. O cavalo sobe montanha, rapaz, você achou que não? Só pra gente dar a volta mesmo. Ó, tem outra cidade ali. Vou deixar claro para Roma que se o A nunca deve ser atacado. Tá, isso aqui é proibido, né? Nenhum desses homens me verá. Caramba, tem muita coisa. Tem uma tirolesa ali. Tá muito bem guardada, hein? Só esqueceram de botar o cara ali em cima, mas tudo bem. É, esse aqui tá muito bem guardado mesmo. Vem cá pra você olhar, ué. É, mas tem um outro cara vindo ali também. Podia ficar até atrás do cavalo. Vem cá, vem cá. Esse aqui vai ter que ser de boa, né? Porque não dá pra pegar todo mundo não. É muita gente. Tá, um já foi. Falta uns 50 mil. Ó, o cara lá de cima viu. Como é que eu podia subir, né? Ah não, mas o outro tá vindo ali. Vamos lá, camufla aí. Ó, um viu também. Olha os apertos, não vão nos emboscar. Bora, vem pra cá que eu tô te esperando. Vem, não seja tímido. Só um pouquinho mais. Isso, joga pro matinho. Pronto. Olha, já tá no matinho já. Tem mais alguns pra cá. E tem um ali em cima, ó, descendo. É uma galera, vou ter que pegar um por um. Não dá pra pegar todo mundo de uma vez só, não. Tá. Vamos ver o que tem de interessante aqui. Opa, tem um negócio bacana aqui, ó. Basicamente ouro, né? E tem como subir por aqui. É, eu só sei que eles não podem me ver, não. É, eu só sei que eles não podem me ver. Deixar esperando aqui não dá. Tá cansado? Aí está você! É basicamente que eu tô pegando um por um, né? Patético, isso vai ser fácil! Ah, eu deixei a fumaça ali. E aí, ele tá tossindo. E aí, vocês vem ou não? Eu vou te matar! Vai ter que chegar aqui primeiro. Ih, tá fácil. Eu vou te matar um por 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 um O que é isso?